Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial nesta noite aqui na Escola de Profecia. E eu quero compartilhar com vocês alguns dados interessantes, junto com o nosso irmão Fox, do que o mundo está preparando para os próximos tempos. E volto a repisar que não estou aqui dizendo que Jesus vai voltar nos próximos anos. Apenas estamos mostrando o que eles estão preparando. Deus sabe lá quando é que estas coisas vão acontecer, mas nós apenas mostramos que nós estejamos preparados para isto. Convido o nosso amigo, o irmão Fox, para nos apresentar isto. Vamos. Esta é uma atualização da profecia dos planos globais das Nações Unidas para 2024. Estão se desenrolando e alguns sentem que o futuro da América está em jogo. Alguns estão preocupados com o rumo das Nações Unidas. O que a profecia bíblica diz sobre o futuro das Nações Unidas, o futuro do mundo em geral? O mundo não está pronto para o que está por vir, de acordo com a profecia bíblica. Esta é uma transmissão reveladora, que você não quer perder. Fiz o dever de casa e eu vim aqui esta noite para soar um alerta profético, porque tudo está se juntando, tudo está conectado. O que estamos testemunhando hoje é o cumprimento dramático das profecias do fim dos tempos, para que todos fiquem atentos. Ok, aqui vamos para a tela. Estão chegando em 2024. Isto vem da End Time Headlines. A Cimeira das Nações Unidas do futuro preparará o terreno para uma nova ordem global em 2024. Um diretor de pesquisa da Heartland Institute e autor best-seller do New York Times no dia da independência lançou um aviso aos americanos de que eles podem estar perdendo sua independência em breve. Justin Haskin escreveu no The Federalist sobre uma série de propostas a serem consideradas nas Nações Unidas no próximo ano, apenas algumas semanas antes das eleições presidenciais de 2024. Um em especial chamou a sua atenção um relatório de emergências. A proposta pode ser a maior tentativa de tomada de poder da história das Nações Unidas. Se aprovado, os Estados Unidos, como conhecemos, podem deixar de existir, escreveu. É na Cimeira do futuro, a Cimeira do futuro que está a ser planeada pelos burocratas internacionais que compõem a ONU, que se espera que os países membros adotem um pacto para o futuro. O acordo solidificará inúmeras reformas políticas oferecidas pela ONU em sua agenda, disse ele. Embora haja inúmeras propostas radicais incluídas na agenda, talvez nenhuma seja mais importante do que o plano da ONU para uma nova plataforma de emergência. Uma proposta impressionante para dar à ONU poderes significativos no caso de futuros choques globais, como outra pandemia mundial. Ele exclamou que, e explicou detalhes conhecidos do esquema, ele disse que o plano inclui uma autoridade permanente para a ONU convocar e operacionalizar automaticamente uma plataforma de emergência. Uma vez acionada, a plataforma de emergência daria à ONU a capacidade de promover e impulsionar ativamente uma resposta internacional que coloque os princípios de equidade e solidariedade no centro do seu trabalho. A ONU reuniria as partes interessadas do mundo, incluindo acadêmicos, governos, atores do setor privado e instituições financeiras internacionais para garantir que haja uma resposta global unificada à crise. Essa autoridade incluiria a garantia de que todos os intervenientes assumissem compromissos que possam contribuir significativamente para a resposta e que fossem responsabilizados pelo cumprimento desses compromissos, explicou Haskins. Por outras palavras, as Nações Unidas receberiam uma autoridade sem precedentes sobre os setores público e privado de vastas zonas do mundo, tudo em nome do combate a uma crise ainda desconhecida. Além disso, a estratégia dos intermediários internacionais de poder na ONU deixaria a emergência correr o tempo que quisessem e as justificativas para a tomada de poder incluiriam eventos climáticos, pandemias, interrupções digitais e eventos imprevistos. A proposta de plataforma de emergência pode ser a maior tentativa de tomada de poder na história das Nações Unidas. Você ouviu isso? Mas, por mais chocante que seja, empalidece em comparação com o tratamento dado pelo governo Biden a essa proposta extremista, alertou ele, Em vez de afirmar a independência e soberania dos Estados Unidos, a Casa Branca expressou seu apoio à plataforma de emergência. O embaixador dos Estados Unidos observou, pelo menos dois discursos de 22 de março, que o governo Biden apoia a plataforma de emergência, juntamente com inúmeras outras propostas incluídas em nossa agenda comum. Então, eu tenho uma pergunta. Onde está o Papa em tudo isto? Qual tem sido a relação entre as Nações Unidas e o Papa? O Tablet relatou que o Papa levou as preocupações com a Covid para o cenário global nas Nações Unidas há algum tempo. E aqui está algo do The All Monitor. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convida o Papa Francisco Imán Al-Azhar para um discurso conjunto. Em seguida, o Papa se junta ao Imán para fazer apelos à paz antes da votação no Conselho de Segurança da ONU. Ex-NPR de 2021, o Papa Francisco discutiu as alterações climáticas e a partilha global de vacinas. Em seguida, a Agência Católica de Notícias diz Conselho de Segurança da ONU dispute o Papa Francisco e a proposta da fraternidade humana. Tudo bem, não temos tempo para entrar em tudo isso agora. Mas Heartbeat diz Já não é apenas um observador. O Vaticano procura exercer um novo estatuto nas negociações climáticas da ONU. Em seguida, Vatican News. O Papa diz Existe fome de fraternidade. Devemos dizer não há guerra. O Papa Francisco e a necessidade de uma ONU mais eficaz. Santa Sé insta a ONU a buscar o fim da guerra na Ucrânia. Então, nós sabemos que o Papa está muito próximo das Nações Unidas em termos de ele ter voz lá. E ele fala lá através de seus representantes. E aqui está ele com o Presidente Biden enquanto eles se reuniram, é claro. Os Estados Unidos da América trabalharão em conjunto com o Papado? Sim, a Bíblia deixa claro que esses dois poderes, de acordo com o Apocalipse 13, trabalharão juntos. Então, nós realmente precisamos entrar na profecia bíblica. O que as profecias bíblicas explicam sobre o futuro do nosso mundo? Porque quando eles disserem paz e segurança, então a destruição virá sobre eles. Como as dores de parto sobre a mulher grávida, eles não escaparão. Então, olhem aqui pessoal, sou a favor da unidade global mundial. Acredito que precisamos nos unir, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, largar nossas armas e nos abraçar, o fim da guerra. É isso que espero que possamos ter. Mas a Bíblia diz que quando eles disserem paz e segurança, então a destruição repentina vem sobre eles. Então, esta é uma terrível advertência da Palavra de Deus. E você sabe o nosso lema. Se está na Bíblia, não queremos. Se está na Bíblia, queremos. Então, devemos olhar para as manchetes de hoje através das lentes da profecia bíblica. Vamos voltar para a tela. Voltemos para a tela. No capítulo 2 de Daniel, você tem uma imagem multimetálica. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, coxas de bronze. E então vieram as pernas de ferro representadas por Roma. E então você tem dez dedos, parte de ferro e parte de barro. A Bíblia deixa muito claro que o mundo seria dividido e essa divisão acontecerá até a vinda de Jesus. Mas haverá algum tipo de unidade. Para que a marca da besta seja imposta. Agora, a ascensão e queda de quatro impérios mundiais. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e divisão de Roma. É assim que temos hoje com a União Europeia. Sim, a Bíblia diz em Daniel 2 que haveria uma tentativa de unidade em todo o mundo. Um governo mundial. Mas isso não duraria. E como você viu, ferro misturado com argila, eles vão tentar se misturar, mas eles não se unirão um ao outro. Tentar unir a Europa, tentar unir o mundo, mas isso não vai durar. O mundo vai se unir em torno da marca da besta. E nós sabemos. Assim como o ferro tenta se misturar com o baro. E nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado a outros povos. Ele será quebrado em pedaços e consumirá todos estes reinos. E permanecerá para sempre. Então, o mundo se unirá sob a autoridade e o poder da besta de Roma? Sim. Estes são de uma somente e lhes darão seu poder e autoridade à besta. Estes guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois ele é o senhor dos senhores e rei dos reis. E aqueles que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, vencerão. Então, ele é o senhor dos senhores e rei dos reis. E a Bíblia deixa isso claro. Então, será que o mundo inteiro seguirá o poder papal romano antes da segunda vinda de Cristo? Sim. Eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida. E sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Apocalipse 13, versos 7 e 8. Foi-lhe concedido a besta, o poder papal, para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações. Todos os que habitam na terra o adorarão. Culto falso. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então, a igreja católica romana perseguiu os santos ao longo dos séculos? Sim, de fato. Então, qual é o futuro da América? Então, eu vi outra besta saindo da terra e tinha dois chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Bem, como é que uma nação fala através das leis e decretos? Olhem aqui, pessoal. Eu amo os Estados Unidos da América. Estou grato por ser um cidadão americano. Sou grato por estar aqui na terra da liberdade e dos corajosos. Mas a Bíblia deixa muito claro que nos últimos dias, esta nação começaria a soar como um dragão. Haveriam leis opressivas que seriam legisladas. Haverá leis opressoras que serão aplicadas antes de Jesus voltar. Vamos voltar para a tela. Então, falaria como um dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, os Estados Unidos da América serão a primeira nação a impor o falso culto, a marca da besta. Sim, é o que acabamos de ler. Assim, ele realiza grandes sinais de mundo que até faz descer fogo do céu sobre a terra aos olhos dos homens. Assim, haverá milagres dizendo àqueles que habitam na terra, observem isto, para fazer uma imagem à besta. Que besta? O poder romano. A imagem seria algo, seria uma repetição do que vimos no passado. A imagem para besta, que é algo que parece com a besta. Bem, quem é a besta? É o Vaticano. O que é a Igreja Católica Romana? É a Igreja e Estados Unidos. Bem, irmãos, eu não posso descrever acuradamente. o que os próximos anos irão trazer para nós. Mas eu presumo que coisas grandes e importantes vão acontecer. E lembre-se que podemos chegar lá, mas também podemos não chegar lá. Podemos chegar lá porque não sabemos o dia e a hora. Podemos não chegar lá porque Jesus pode voltar mais do que nós imaginamos. Pode voltar mais cedo do que nós imaginamos. Podemos não chegar lá porque a morte pode bater a porta. Então, o dia de preparação é hoje. Estas coisas vão acontecer, se Deus permitir. E se acontecerem, tem profundas implicações proféticas. E a súmula de tudo que busco dizer para vocês, irmãos, é que nós estamos no fim. Estamos no rumo da profecia. E se você, em algum momento, ficou desanimado em dizer que não, Jesus tarda a voltar, que estas coisas não fazem sentido, estas coisas fazem muito sentido. As coisas estão se encaixando agora. Irmãos, olhemos para o alto. A nossa redenção se aproxima. Eu verei na nossa próxima atualização, aqui na Escola de Profecia. Até breve. Tchau. 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 Tchau.